a situação dos servidores do tibia em 2024 rapaziada hoje a gente vai conversar sobre todos os servidores aqui desde o nome pvp amarelo até o retro hardcore verde tá então todos os tipos lembrando que nós focaremos aqui em servidores South America que é que o nosso público né nosso canal é em português então o nosso público é mais focado ao South America e já levanto a bola para vocês ó chutarem o rei time eu sou a favor de guild dominante eu sou apenas contra atitudes aí que são bem drásticas e tal que eu vou pontuar nesse vídeo pois a gente vai falar da situação dos servidores né e existe aí certas atitudes e situações que eu sou totalmente contra e eu vou continuar me posicionando contra e dando voz contra elas então bora para o vídeo 3 é o lugar onde você pode anunciar que compra ou vende um item em qualquer servidor tá tendo dificuldade de encontrar ou vender aquele que o tibia 3 pode te ajudar de forma gratuita os servidores do Global tá muito massa de jogar já já a gente vai falar de um por um mas a minha recomendação aqui caso você queira algo diferente com uma progressão mais rápida e um servidor sério o rubinote é uma excelente opção inclusive eu também estou jogando o rubinote beleza agora bora falar aqui de globalzinho digamos que você tá pensando em voltar a jogar tibia e tá escolhendo um char no bazar qual servidor você vai escolher e tal então muito depende do seu perfil certo se você o que você quer do jogo você quer jogar para fazer um pvp você quer jogar para ser neutro você chega do trabalho que até aquela gameplay tranquila e tá beleza o seu perfil vai ditar muita coisa e e durante esse vídeo você vai acabar entendendo mas a primeira coisa que eu posso dizer a você é que independente do seu perfil eu jamais escolheria um server amarelo seja ele não pvp ou open pvp inclusive se você escolher um não pvp é muito pior pois as piores características aí do tibiano se encontram hoje nos não pvp amarelo tá claro que não é uma regra para todos mas é a maioria então você tem que se ligar se você quiser jogar o nome pvp amarelo entrar no servidor antes e trocar uma ideia o que acontece é que servidores não pvp amarelo existe ali a dominante só que as regras dessas dominantes de não pvp elas são muito mais ríspidas e seguem até um antijogo digamos que diversos lugares do jogo você não pode ir simplesmente não pode se você não for da guilde deles e para você entrar na guilde custa aí entre 45 mil tibia coins só para você entrar na guilde depois disso você vai ter aí então uma parcela e todo mês de 50 tibia coins que é uns oito dez reais só para você tá jogando naquele servidor embora apareça que tipo a eu chego do trampo não quero estresse eu não quero nada existe opções melhores para você fazer a mesma coisa que não seja em não pvp amarelo fora isso os servidores não pvp amarelo eles são os mais cheios de todo tibia então fora pessoas da guilde você vai encontrar pessoas que não são da guilde desrespeitando resps entre aspas porque elas são anti dominantes e vai ter também uma fila muito grande em esportes que você queira utilizar por por ser um servidor muito lotado e aí não tem muito o que fazer então eu descartaria 100% a questão de não pvp amarelo pois se encontra nessa exata situação que eu falei para vocês servidores cheios e condominantes que te obrigam a fazer parte dela pagando uma alta taxa inclusive é isso que eu sou extremamente contra pois se um resto se encontra livre eu acredito que não há motivos para você proibir uma pessoa de jogar ali que é o que acontece principalmente em não pvps amarelos mesmo que o spot esteja livre você não pode ir lá senão você toma um ranted dessa guilde e eles ficam te seguindo durante o mapa inteiro até que você pague e entre na guilde deles não pvp verde digamos que aqui que você queira estacionar né no servidor não pvp é o que você deseja eu recomendo muito que você você opte então por um servidor não pvp verde mas é extremamente importante aqui aqui nesse ponto você escolha muito bem qual dos servidores não pvp verde você irá jogar pois existe servidores que a dominante age de uma maneira que eu acho legal plausível e tranquila que é se o resto tá livre eles não vão pegar no seu pé não vão ficar te perseguindo nem nada do tipo e você vai conseguir desenvolver o seu primeiro jogo os servidores não pvp é verdes no geral eles são bem mais vazio do que o amarelo então se a dominante adere essas práticas de não pegar no pé do neutro de não ficar indo atrás deles se ele não tiver em uma hunt vazia que não tem ninguém nem nada do tipo é tranquilo de você jogar de forma neutra caso você opte por ser de uma dominante é a mesma coisa do não pvp você terá que pagar uma taxa para entrar na guild e depois você terá que pagar uma mensalidade acredito que o principal erro dos não pvps em geral seja chamar essas taxas e também é essas mensalidade de guild bank pois não é nada para guild né normalmente guild bank sempre foi utilizado para defender a guild para ter para resolver assuntos da guild mas em não pvp em geral não são todos o guild bank entre aspas na verdade é dividido aí entre os líderes acabam pegando um cascalho e colocando no bolso o que de verdade eu não acho que tenha nada demais pois o que acontece é ser líder de guild você resolver problemas de spot você fazer resolver o ts você fazer os eventos do servidor exige tempo paciência e tudo isso e não há problema algum você ser remunerado pelo seu time por isso o único problema aqui de verdade é você mentir sobre esse assunto fingindo que é um guild bank para caso o seu servidor foi invadido ou coisa do tipo mas na verdade é dividido para os líderes então aqui eu acredito que o maior problema seja a comunicação mais uma vez eu digo a vocês como eu disse no começo do vídeo eu sou a favor de dominantes mas eu sou eu sou contra o abuso que é você seguir o cara para ele entrar na sua guia de pagar sua taxa e tal se o respawn tiver livre e tá tudo bem ali eu acredito que a dominante o tiba é um jogo de dominação tá então a concorrência a disputa pelo poder foi o que sempre manteve o tiba vivo e eu acho que o único problema é realmente o abuso você querer obrigar a pessoa a pagar para seguir as suas regras quando na verdade deveria ser ali mais opcional se a pessoa quer ou não fazer parte ali da dominante para ter preferência ali de spot ou coisa do tipo mas isso aqui é apenas a minha opinião então o servidor ou não pvp verde é um bom servidor caso você queira jogar neutro mas procure bem qual o pvp verde você vai escolher para você não sofrer esses abusos aí que aí é muito fora da curva e a que você participe na minha opinião deveria intervir seguindo para servidores open amarelo acredito que aqui sim seja mais tranquilo de você jogar neutro sem ser de uma dominante tá bom pois diversos você vai ter assim o respeito e tal só que vai ter aquela se uma dominante chegar no spot vão pedir para você sair e o servidor é pvp caso você o pit por não sair já sabe né você pode aí e de americanas mas esses servidores eu não recomendaria também pois eles têm uma limitação maior de word transfer o cão é um pouquinho mais caro do que os open verde e esses servidores eles são bem lotados e é bem lotado de pessoas da mesma situação que você gostaria que é jogar ali sem guio de jogar neutrinho para matar as criaturas e tal então eu acredito que não não seja uma melhor opção você pode fazer a mesma coisa em open verde com menos gente disputando menos esporte tá agora caso você queira fazer parte da dominante e entrar em um servidor open amarelo você vai estar em alguns casos é dependendo do servidor participando de pelego seja no seu servidor ou outro servidor no caso se você esteja participando de pelego que seria as guerras em outro servidor normalmente será obrigatório você ter makers na sua conta ou seja mais personagem do que o seu principal para tá ajudando nas servidores e garantindo a sua vaga na guilde principal eu recomendo esse servidor para quem gosta desse tipo de pelego dos open pvp tá bom mas é tem aquela se você realmente deseja jogar nesse tipo de servidor o pit por se você tem um pouco mais de tempo pois você nunca sabe quando você será chamado para ajudar nesse outro servidor então se você tem uma hora duas horas por dia talvez fazer parte de uma dominante de open pvp não seja o mais interessante é jogar neutro sem exceção de saco contigo a com preço bom cara para ver a open verde é a melhor opção é a opção que eu indico para você a opção que todo mundo tá escolhendo tá servidores open verde a maioria deles são bem receptivos com os neutros pessoas que não são da dominante eles seguem muito essa regra né de ó se a gente da creme de você sai mas se a gente não da creme de pode usar o spot o preço dos itens são bons tudo é maravilhoso o char é valorizado claro que tem ali querendo ou não você não é da dominante você pode tomar um clima de a qualquer momento e você tem que sair afinal o servidor é não pvp mas no geral o mapa do tibia ele tá muito grande e existe muitos esportes para você utilizar e esses servidores no geral eles são um pouco mais vazio então muito lugar tá livre você consegue lidar com a dominante aí de uma forma respeitosa e seguir o seu jogo tranquilamente por exemplo você quer caçar aqui onde eu tô que é igual ao menos um chegou alguém da dominante você pode ir para o térreo você pode ir para o menos dois que provavelmente não vai ter ninguém porque é um servidor mais vazio então a minha recomendação caso você queira jogar em um servidor de uma forma neutra de uma forma tranquila open pvp verde hoje é disparado a melhor opção mas se você quiser fazer parte da dominante e entrar aqui nesse time é bem parecido com os servidores open amarelo você terá que ter regras aí né participar pagar o Guilde Bank para as guerras da Guilde ajudar ali com o Guilde Bank e você terá que ter makers e participar de pelegos em outros servidores mas mesmo assim é uma excelente opção pois eu acredito que dos servidores hoje e são pvp e você consegue mesclar muito bem essa questão de farm e de jogar o jogo ajudar o time pelegar são servidores open verde pois eles têm as alianças e tal você vai ter meio que nem outro servidor mas você consegue paralelamente aí simultaneamente desenvolver os dois lados tanto é guerrear né participar do pvp do jogo quanto desenvolver o seu personagem então open verde hoje no tiba é uma excelente opção para quem quer jogar tá gostando do conteúdo tá te ajudando existe duas maneiras de você apoiar a gente seja comprando tibia coins lá no rei dos coins com o link aqui no comentário fixado ou comprando qualquer coisa para você na Amazon no primeiro comentário fixado aqui nós temos uma aba só com promoções coisas a preço de custo mesmo mas qualquer coisa que você compra no site você já me apoia tamo junto e bora para o vídeo servidores retro open os servidores retro open são dos servidores verde aí os mais vazios do tibia inclusive mais vazio que os hardcore essa que esses servidores eles são dominados por uma aliança que aliança ali do alemão do neném e tal e todos os servidores centro open são dominados aqui por essa aliança por esse grupo de pessoas e esse grupo de pessoas não é envolvido em outros servidores só nos retrozinho mesmo então caso você opte por jogar nesse servidor como dominante por exemplo acredito que não há não há cobrança de você ter maker em outros servidores e tal e ficar atacando e coisa do tipo talvez você tenha que ter esses makers nesses servidores mas você acaba não usando é servidor por exemplo você joga em ambra você tem que ter maker em guerra coisa do tipo eu realmente não sei passar essa informação mas acredito que deve ser por esse caminho aí e caso você queira jogar como neutro nesse servidor também é tranquilo eles não ficam indo atrás e te matando e tal você apenas tem que respeitar a dominante mas os servidores retro open eles possuem um problema no geral que é o pecatim e a trap red existe muitas pessoas que logam nesse servidores só para dar pk e fazer a trap red trap black school ali para tentar pegar os seus equipamentos e no geral seria esse aí o principal problema um outro problema desses servidores é que eles são tão vazio que a economia deles é muito fraquinha então se você trocar um item talvez você não consiga vender então você tem que juntar vários itens e transferir para a antica ou coisa do tipo mas em um geral aqui é um dos servidores mais tranquilos em relação a cobrança de metas ou coisa do tipo tá bom e finalizamos com os servidores retro hardcore pvp é um servidor muito controverso muita gente fala mal mas aqui vamos deixar claro como significa e o que é o servidor retro hardcore primeira coisa que a gente tem que pensar é no nome o nome é retro hardcore pvp e esse nome não é à toa embora o servidor ele esteja dominado já faz um tempo essa guild esse time de retro hardcore pvp é uma guild de pvp é uma parte de guerra então mesmo que esse servidor ele esteja tranquilo você guerreará esse servidor tá sempre ajudando outros servidores então você terá metas de maker ou coisa do tipo lembrando que nesse servidor não há a possibilidade de você jogar neutro apenas você estando na guild e por isso gera uma controvérsia muito grande que para jogar nesse servidor você tem que ter meio que não sei aonde você tem que ajudar não sei aonde mas é um é um time de pvp gás e por ser um time de pvp e por ser um time de pvp é normal esse tipo de cobrança e você vai sim gastar boa parte do seu dia ajudando em pvp em contrapartida esse é o servidor que possui a melhor remuneração financeira aí para quem busca renda com tibia pois aqui a sua XP você consegue vender a tibia coin é mais barata e os itens são valorizados então conforme você tá jogando aí a sua hora vale mais que é por isso que esse servidor é tão querido por muitos e acaba também querendo ou não gerando esse rei pois o cara ele vem para o servidor para formar ele acaba sendo cobrado mas isso acontece devido a mente dele não tem entendido que é um servidor retro hardcore é um time de guerra para esse servidor especificamente eu recomendaria caso você que você queira jogar aqui eu nem sei se o recrutamento da guia está aberto eu acho que não mas caso tivesse caso você tem mais horas por dia para jogar para você jogar bem nesse servidor aqui você tem que ter aí 45 horas por dia pois você tem que jogar as três horas do seu personagem para você poder fazer aí bastante XP bastante profite valer a pena financeiramente e você vai ajudar nesses outros servidores então se você tem uma hora por dia duas horas por dia talvez esse servidor não se encaixe para você pois essas obrigações vão comer o tempo que você tem para jogar e você vai estar sentindo assim nossa eu não tô jogando não tô me desenvolvendo mas na verdade não é o servidor que é ruim ou coisa do tipo o seu perfil que acaba não se encaixando nesse tipo de server embora você ache que tipo assim ah mas não devia ser assim não devia ser assado cara aí vai da sua opinião eu acredito que para um servidor que se chama retro hardcore pvp ele cobrar pvp não há nada demais então percebam como o tibia do jogo global ele tá muito bom aqui no ano de 2024 ele tá crescendo novos players estão chegando porém acabam muito se frustrando e reclamando falando que o jogo é tóxico coisa do tipo porque ele simplesmente não escolhe um servidor que atende a expectativa e o que ele quer com o game se você quer chegar do trabalho e jogar duas horinhas sem encheção de saco e tal não faz sentido você participar de uma guilde que tem pelego que você tem que ajudar em outros servidores ou coisa do tipo você vai se frustrar e vai reclamar então existe várias coisas existe sim aquele servidor tóxico cara esse servidor na minha opinião a cipsoft deveria intervir de alguma maneira que impedem o jogador de jogar o jogo expulsam jogadores do game sendo extremamente por abuse e sério é só para pôr dinheiro no bolso mas também existe o servidor que você é bem-vindo que você vai jogar tranquilo e que você vai se divertir fazer amizades fazer bosses e coisas do tipo isso cara de verdade tem também não pvp embora exista os maiores problemas da minha opinião estão em não pvp que é o abuso extremo para cobrar um dinheiro existe servidores não pvp verde que você é bem-vindo para jogar de maneira neutra você vai ser respeitado só que tem a dominante que se ela décima de ela vai tirar então percebam existe o open verde que você também é respeitado você só não encontrou o servidor que você tem que você consiga jogar o seu tíbia e se divertir com seus amigos o tíbia hoje tá bem burocrático e tem tíbia para todo mundo para quem gosta de pvp tá tendo pvp no tíbia para quem não gosta de pvp tá tendo pvp tá tendo servidores mais tranquilos para quem gosta do meio termo eu quero pelegar mas eu também a hora que eu vou caçar eu quero caçar em paz também tem você consegue estar em um time de guerra e você no seu servidor você caça tranquilo e na hora que você quiser pegar você loga no servidor de guerra ali da aliança então tem tíbia para todo mundo o global tá muito bacana e tem muita coisa acontecendo e o tíbia em 2024 tá muito top rapaziada seja para você farmar rl seja para você se divertir seja para você fazer boss seja para qualquer coisa tá muito bom então essa é a real situação dos servidores aqui no tíbia em 2024 lembrando aqui nós falamos de servidores South America tamo junto gás até o próximo vídeo e fui